ZOOPAQUI Opa! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Jack, o Jacaré, e moro aqui no ZOOPA. A minha família é bem antiga. Meus descendentes estão aqui na Terra há 200 milhões de anos. Ou seja, o meu tatatataravó conheceu dinossauros. Legal, né? Hoje eu vivo aqui na América. Mas eu tenho os primos crocodilos que vivem na África, Ásia e Austrália também. Eu vivo na água ou perto dela. E, pra nadar, eu mexo a minha cauda de um lado para o outro. Assim! Ou seja, se precisar ser rápido, eu consigo. Depois eu conto mais. Tchau! ZOOPAQUI JACARÉ Jacaré tá na lagoa com preguiça de acordar. Deixe estar seu jacaré, que a lagoa há de secar. Sim, sim, sim. Não, não, não. Pegou fogo no rabão. Sim, 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 sim. Não, não, não. Pegou fogo no rabão. Sim, 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 sim. Não, não, não. Pegou fogo no rabão. Acorda, Jacaré! 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 Legenda Adriana Zanotto